O roco da F800 te estiga, se você subir na garupa nós estica Os pano é de qualidade, vem da gringa Quer informação da minha pessoa, a rede social explica Pra chegar na onde eu tô, eu já passei na lama Vou ser calcado emocionado, hoje em vez de uma fama Resultado... Precisou de peça boa e barata pra sua bike? Bicicletaria Vieira fica localizada na rua Dom Bosco, 67 Cidade Ceróide Melhor preço da região de Guarulhos Então rapaziada, vou tá pegando essa área 24 aqui pra dar uns grauzinho, mano, nela Tô aqui com o Jorge, tem um mano ali dando grau Vou filmar também ele dando uns grauzinho na minha Bora ver essa daqui se nós desenrola alguma coisa Ah, o feio dele parece que tá confiando É, bora ver, mano, vai que dos outros eu não gosto muito de dar grau não Tá de primeirinha a jata eu devo lá Para na roda Eita, da hora? Dá pra mandar uns grauzinho aí, né? Ó, cruzou Vai mandando descendo Aqui, ó, descendo mesmo Ó, olha, já quer mudar o de lado nela O de lado nela é treto, hein, mano Tá pegando a manhã dela já Ó, puxou, Tom Ó, agora mandou de lado nela, ó Duas pernas, ó A dele a bolsa do manejo não mostra muito um pra baixo não Ó, o vento O vento joga a bike Agora manda um descendo aí Manda um descendo Mó treta pra mandar o de lado nela, né? Que ela joga muito pro lado, né? Pra quem não sabe, acho que essa bike é mó leve Mas ela é mó peso, rapaziada A roda da frente tá livrinha, ó Dá pra mandar uns grauzinho distante, mano Solta uma mão Deixa a mão no alto Toma Ó, mandou a mão na tela Ó, o brilho aqui vai estar bom, hein Ó, o Jorge Ó, o Jorge Daorinha a bike dele, mano Tô falando, mano As 24 é muito top, mano Ó, negativando Tentar mandar um cruzadinho da hora Pegando confiança na bike, no freio também Começar devagarzinho pra não cair Não quebrar bike do cara, né, mano Tentar mandar aqui, tô pegando confiança Na hora que você for andar na bike, tipo qualquer pessoa, mano Primeiro pega pra pensar na bike Não tem até pra ficar se amostrando que você pode cair, mano E eu não gosto nem de ficar dando muito treinamento dos outros Vamos lá, né, Jorge? Vai ganhar maior treinta esse grau com o pé no painel Já pegou já a mão da minha bike, mano É, o boteque Vizinho rola um grau, hein, rapaz Não é todo mundo que eu soube que eu andar, não, hein, mano Tem cara que anda, cai Cara que anda as ruas Mas é daorinha, mano, bagulho Dá pra brincar Dá pra brincar O que é o que é o que é? o apoio da comunidade também é um lugar muito top só se liga o verdão paisagem bastante top aqui e o turno é muito treta de entrar pelo pelo alguns motivos que tem segurança tem tipo tem um carro que vai lá do túnel e não tem como entrar é uma par de gente já tentou entrar nesse túnel na hora que você coloca o pé na porta o segundo já vem atrás e se começa a ficar de moto a primeira vez aqui no túnel é a primeira vez que o jorge está vindo aqui e a primeira vez mas eu nem sei aonde que fica fica tipo assim esse rodanel porque lá em baixa do mundo e aqui já tipo já é já é outro lugar bem bem longe já mano já anda até bastante e eu pergunto para até por segurança eu perguntei uma vez ele falou que não sabia que lugar que era aqui é porque seu daniel rapaziada ele faz divisa de várias cidades ele pega lá tudo soberana passa o começo do bom sucesso passa pelo lavras aí lá mas ele passou pelo soberana soberana ele chega aqui no bondança pega o senso dumont aí eu não sei onde ele termina mano como que é uma obra que está em alguns cantos parados acaba que atrapalha bastante mano mas é muito top mano aqui e bem provável que nem vai dar para entrar no túnel mano o turnê da hora mano eu sou muito curioso para entrar mano que esse turnê o pessoal fala que ele sair lá longe mano não sei nem aonde que é mano que vai sair e pessoal falou que ele é grande mano porque que ela é grande mano porque ele é debaixo de uma montanha e a montanha é enorme e provável que isso que seja praticamente um km pouco mas para atravessar ele o turnê é tão grande que tem até curva rapaziada é vou encerrar esse vídeo por aqui mano você quer novo no canal se inscreve não perde nenhum vídeo nosso aí que logo mesmo vai bater 4k mano tamo junto até o próximo vídeo